E aí, meus amigos, seja bem-vindo a essa aula de número 4 do nosso curso gratuito do robô com inteligência artificial. Nessa série de vídeos, eu vou mostrar a você, ou estou mostrando a você, as principais técnicas para desenvolver o robô com inteligência artificial. E esse curso está dividido em duas grandes partes. A primeira parte é do Arduino, do corpo, e a segunda parte é da Raspberry Pi, do cérebro. Então, unindo essas duas partes, você tem o seu robô funcionando com inteligência artificial. E nessa aula de hoje, aula de número 4, nós vamos falar de comandos infravermelho, que é basicamente o sinal que é emitido de um controle como esse. Isso aqui é o controle de um som, mas poderia ser o controle de uma TV, o controle de um ar-condicionado. A metodologia que eu vou mostrar a você, ela vai ser útil para você usar um infravermelho como gatilho. Então, basicamente, a mesma coisa que você fez no comando de voz, que nós fizemos no comando de voz na aula 3, nós vamos fazer também no comando infravermelho. A principal razão é porque se você estiver em um ambiente ruidoso, ou se o comando de voz estiver com dificuldade de ser reconhecido, você pode usar um infravermelho. Porque aí você independe das condições sonoras ambiente. Antes de iniciar essa aula, eu vou pedir, por gentileza, se você puder, dá o like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também comenta, coloca a sua sugestão, coloca o que você está achando das nossas aulas. Além de compartilhar, é claro, com aquelas pessoas que você conhece. Vamos lá. Infravermelho com Arduino. Gustavo, qual é a primeira coisa que eu devo fazer para construir um projeto como esse? Então, em primeiro lugar, nós vamos dar um ajustado no código, porque o primeiro passo é clonar os códigos dos botões. E nós vamos fazer isso agora. Mas antes de fazer isso, precisamos ver o código. Então, eu quero mostrar agora o código para você. Só lembrando que, vou mostrar aí para você o nosso, está aí o nosso Arduino Mega, que você já conhece. E o módulo infravermelho é esse módulo aqui, tá certo? Vou colocar aí para você ver. Esse módulo aqui, deixa eu colocar mais no meio da tela. É esse módulo aí, certo? Então, está aqui esse módulo. Vou mostrar aqui para você. Ele tem três pinos, né? Três pinos. Um pino ground, né? GND. O pino central é o pino VCC. E o pino na outra extremidade é o pino de sinal. Vamos fazer a montagem aqui logo, antes de eu mostrar para você o código. Então, você encaixa aqui, tá? Um dos pinos, que é esse aqui, é o GND, tá? Vai estar conectado no GND. Então, eu vou conectar nesse GND aqui, que está próximo. Deixa eu ver aqui, ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze GND. Certo? Vou conectar o pino central, que é o VCC, que é esse pino aqui. É o pino do lado, né? Ficou fácil. Aí você conecta aqui lá do outro lado, aqui na pinagem de potência. VN, GND, GND, cinco volts. E o outro pino, você conecta aqui no pino dois, que é o pino de sinal. Então, a gente vai conectar aqui no pino dois, zero, um, dois. Pronto. Montagem feita, tá? Eu vou também conectar o cabo, né? Então, não tem nenhum mistério para conectar o cabo aqui do nosso Arduino. E a gente vai... Eu vou montar o código e depois eu conecto ele ali, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui. Vamos montar o código. Esse aqui é o código completo, né? Que, inclusive, está presente no meu curso. Eu vou abrir um novo sketch para explicar a você somente a parte do infravermelho, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você deve fazer é copiar a biblioteca. Depois que você copiar a biblioteca, e lembrando, eu já expliquei o que é uma biblioteca e para que ela serve, certo? Então, você vai precisar da biblioteca IR Remote, né? Para fazer isso. Depois, você vai precisar declarar os objetos. Que aí eu vou explicar agora, né? O objeto do infravermelho. Tá aqui. Ó, infravermelho. Então, tem aqui uma série de instruções. Que você vai precisar declarar. Vamos entender cada linha da instrução. Primeira linha, que está na linha 4, né? É a linha... É a linha que vai fazer a declaração de uma variável para armazenar o número do pino. Nesse caso aqui, nós estamos com o infravermelho, o receptor infravermelho, conectado no pino 2, conforme a nossa montagem. Então, você vai precisar declarar essa variável. E lembrando, Gustavo, o que é uma variável? De forma objetiva, variável é um espaço de memória onde você armazena um dado. Só isso. Variável é um espaço de memória onde você armazena um dado. Então, nesse caso aqui, nós estamos armazenando um dado inteiro. É um tipo de dado inteiro. E esse dado é o número 2. Por quê? Porque ele vai apontar para o pino 2 do Arduino Mega. Para a hora que eu quiser usar o receptor infravermelho, eu vou chamar o nome pino receptor. Aqui, logo embaixo, eu tenho uma linha de instrução que é responsável por declarar um objeto. Gustavo, variável. Objeto, o que é que é objeto, Gustavo? Vamos lá. Objeto é um recurso computacional que é usado para chamar alguma funcionalidade da biblioteca. Então, nesse caso, nós estamos usando a biblioteca IR Remote. Gustavo, eu quero usar essa biblioteca no meu código. Você precisa declarar um objeto para que você possa usar os recursos da biblioteca. Então, o objeto é basicamente isso. É um recurso computacional que você usa para apontar para um determinado serviço da biblioteca. Então, veja que aqui eu tenho um código padrão IR Receive. Aqui eu tenho receptor IR, que é o nome do objeto. E aqui eu tenho o pino receptor, uma variável, ou seja, o pino de recepção de sinal. E aqui eu tenho uma outra variável, que é a variável da biblioteca. O tipo, na verdade, o tipo de dado. Por exemplo, você tem tipos de dado inteiro. Você tem tipos de dado booleano. Você tem tipos de dado tipo caractere. Você tem tipos de dados string. E você tem tipos de estrutura de dados que podem ser determinados por uma biblioteca. Que é o caso aqui. Então, veja que ele declarou aqui no código um tipo de estrutura de dados muito específica dessa biblioteca. Por quê? Porque quando eu apertar o botão, a codificação que vai acontecer, a estrutura de dados que será montada, é uma estrutura de dados específica dessa biblioteca. Do infravermelho. Então, por isso que ele criou uma estrutura de dados diferentes. O que é a estrutura de dados? Por exemplo, a sua identidade é um tipo de estrutura de dados. Porque lá tem caractere, que é o seu nome, por exemplo. Não é um tipo de dado, caractere, que é o nome. Você tem tipo de dado inteiro, que pode ser o número da identidade. Na verdade, é o número da identidade. Enfim, ele criou uma estrutura de dados específica. Então, aqui é basicamente o que ele fez. Ótimo. Depois de fazer isso, você pode aqui inicializar. Inicializar o... Então, aqui. Inicializar o receptor inferno vermelho. Então, veja que nós vamos usar aqui essa função. Ó. Ir. Receive. Enable. Ir. In. Eu vou habilitar... O pino... Para fazer a recepção em flor vermelho. Então, usa essa instrução. Então, se aqui eu usar essa outra instrução, eu vou desabilitar a função de inferno vermelho. Mas, no caso, eu só quero habilitar e vou usar. Mas, só para você saber. Enable. Ir. In. Vai habilitar. Disable. Ir. In. Vai desabilitar. Ótimo. Depois que eu habilito, ainda tem outra instrução que nós acabamos de esquecer. Apesar que a gente pode declarar ela depois, né? Aqui o serial. Deixa eu ver. Acho que eu acabei esquecendo aqui. O outro setup. Inclusive, o serial.begin. Aqui, ó. Serial.begin. Tá? Serial.begin. Então, vamos colocar aqui para inicializar a comunicação serial. E também, eu já expliquei nas aulas passadas. Agora, eu vou colocar aqui, teste infravermelho. Pronto. É só isso que você deve fazer. Agora, vai chegar o próximo passo, que é, nós vamos fazer a leitura do infravermelho. Então, nós vamos, deixa eu vir aqui na função do infravermelho. Tá aqui, ó. Sinal infravermelho. E aí, você coloca, deixa eu copiar aqui todo o código. E depois eu vou explicando para você. Acho que assim fica melhor. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nesse código aqui. Você tem, é... Se, que é if, receptorir, que é o nome do objeto, ó. Que a gente declarou aqui, receptorir. Ponto decode. Então, essa função aqui, ela vai decodificar, vai decodificar os sinais do controle remoto. Receptor, underline r, ponto decode. Então, vai decodificar. Depois de decodificar, ele vai armazenar. Aí, você coloca e comercial. E coloca o nome da variável, que é essa aqui, ó. Decode results, né? Ou seja, resultado da decodificação. Então, você vai colocar aqui. Depois disso, ele vai mostrar aqui, ó. Código recebido, leitura, é... Underline código, ponto, valor, né? Então, dentro de leitura código, é uma variável grande. E eu coloco o ponto, como eu falei. É uma estrutura de dados. Eu quero saber qual é o valor. Eu quero saber o valor. E aí, eu coloco leitura, underline código, ponto, valor. Não é? Inglês aqui, né? E é interessante. Dependendo do valor lido, ele vai executar uma ação específica. Dependendo do valor lido, ele vai executar uma ação específica. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos verificar isso aqui agora, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Ele decodifica, tá? E só pra você entender, vamos apagar isso aqui tudo? Vamos apagar... Eu vou me deixar só isso aqui, porque o código ficou mais enxuto. Opa, não foi não. Vamos apagar aqui. Pronto. Ó. Ó como o código ficou enxuto aqui, ó. Só pra você entender. Ele testa e mostra o que foi lido. Beleza? Então, aqui ele lê e aqui ele vai mostrar o que foi lido. E é interessante que você pode fazer, deixar a leitura em hexadecimal, né? Ou a leitura inteiro. Eu vou deixar em hexadecimal porque aqui fica mais intuitivo de entender aqui. Então, vamos salvar. Então, vamos colocar aqui. É... Teste e R. Teste infravermelho. Arduino mega, né? Agora sim, eu vou conectar o Arduino no computador. Desconectando o Arduino aqui. Pronto. Conectando o Arduino. Arduino mega, eu escolhi a porta de comunicação serial. Escolhendo a porta de comunicação serial, eu venho aqui e aperto em carregar. Então, vamos colocar aqui a imagem do Arduino. Estou atrapalhando aqui. Deixa eu... Pronto, assim ficou melhor. E aqui eu queria que você visse. Tá? Eu vou deixar até aqui um pouco inclinado. Pra você ver que quando eu apertar no controle, essa luz vai acender. Tá? Vamos lá, dei um erro aqui na programação. IR recebo não foi declarado no escopo. Ah, tá. Por quê? Porque eu preciso, ó. Colocar aqui, ó. Receptor é o nome do objeto. Foi o que eu tava falando. É o nome do objeto. Receptor IR enable, né? Então, toda vez que você for solicitar um recurso da biblioteca, você precisa colocar o nome do objeto. Veja que deu um erro, tá? Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto, agora deu certo, né? Se não, ele já teria dado erro. Pronto, ele vai carregar. Pronto, vamos verificar agora. Aqui. Ó, quando eu aperto aqui, ó. Ó, tá vendo? Que essa luz vermelha acende. Então, essa luz vermelha acende aqui. Então, toda vez que você apertar aqui no botão que o receptor infravermelho detectar um sinal, essa luz vermelha vai acender. Agora, vamos verificar o código que tá chegando, né? Deixa eu só ajustar aqui pra gente verificar o código que tá sendo lido. Vamos verificar o código que tá sendo lido aqui. Aí, eu vou abrir aqui o monitor serial. Tá aí o teste infravermelho. Pronto. Vou apertar agora aqui. Olha. Tô apertando num botão aqui, ó. Nesse botão. Aí, ele tá detectando um sinal. Lembrando que, principalmente se for controle remoto de ar-condicionado, Às vezes, esses botões podem estar criptografados. Ou seja, toda vez que você aperta, ele gera um código diferente, tá? Mas, no normal, é pra ele sempre gerar o mesmo código para o mesmo botão. Tá aqui. Então, o que é que você precisa fazer? Se eu apertar o botão 1. Vou apertar aqui, dá até a saída, só pra você ver. Ó, botão 1. Um código, botão 2. Outro código, botão 3. Aí, vai mudando o código, ó. Aí, vai mudando. Tô mudando no botão, ó. Ó, tô mudando o botão. Ó, beleza? Então, ele mantém o mesmo código. Então, o que é que você precisa fazer aqui? Você precisa colocar um teste condicional. Que é esse teste que eu coloquei aqui, ó. Ó, se, leitura de código, if, né? Aí, você coloca a ação desejada. Só isso. Então, após a leitura, quando ele mostra aqui. Aí, você coloca assim, ó. Se, leitura do código, ponto, valor. Aí, você coloca o código que foi lido. Pronto. Vamos colocar esses dois primeiros códigos aqui, ó. Aí, você dá um ctrl-c, copia. Vem pra cá. E cola. Aí, você coloca o botão 1. Botão 1 reconhecido. Botão 1 reconhecido. Aqui, não vai precisar. Artifício da biblioteca. Ou melhor, do código do robô. E aqui, ó. Botão 2 reconhecido. Mas, qual foi o código do botão 2? Aí, já foi esse aqui, ó. Que termina com 605. Aí, você copia. E trage pra cá. Pronto. Feito isso, você carrega o código. Fazer o upload. Opa. Ele deu um erro aí, né? Será que é porque ele tá? Será que é porque tem que colocar aqui em carácter? Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora vai. Acho que teve que botar em carácter. Vamos ver se ele vai fazer botão 1 reconhecido, ó. É, não tá detectando, não. Deixa. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô errando aqui rapidinho. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Bom, foi o seguinte. Deixa eu tirar essa representação hexadecimal. E vamos ver o valor inteiro que vai aparecer. Então, eu vou carregar o código. Acho que assim fica melhor. Aí, ele vai mostrar o valor inteiro. E a gente pega o código inteiro. Pronto. Tá aqui. Vou dar até a saída. Vamos apertar aqui, ó. Olha o código que apareceu aí, ó. Beleza? É um número maior. É, mas... Que provavelmente não vai dar erro agora. Dá um CTRL C aqui. Aí você vem pra cá. E aí tira as aspas duplas e bota só número, né? E vai pra o botão 2. O botão 2 aqui termina com 21. Então, você vem aqui, dá um CTRL C. Vem pra cá. E... E... Opa. E aqui dá um CTRL V. E aqui carrega. Vamos lá. Vamos testar agora isso. Então, eu coloquei do tipo inteiro. Não do tipo hexadecimal, mas coloquei do tipo inteiro. Vamos colocar agora. Ó. Botão 1 reconhecido. Agora deu certo. E agora o botão 2 reconhecido. Beleza? Então, ó. É assim que você faz. Dependendo do que você quer fazer. Aí você vai salvar... Esse código. Né? Vai salvar esse... E vai clonar esse código. E vai fazer isso aqui, ó. CTRL C, CTRL V. Por exemplo, o botão 1 foi o botão de quê? Aí é o mesmo que tá aqui, ó. No código completo do corpo. O botão 1 foi... É... Foi emoção. O botão... É... 5, conversa, marca. Então, cada botão tem uma funcionalidade diferente. E aí você envia... Né? Uma função diferente, ó. Então, veja que ele envia uma função diferente aqui, ó. Serial 1.write E. Quer dizer que ele tá enviando o E, não é? Para o... 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 E esse E vai em... Em... Em código ASK. Aí eu vou explicar depois o que seria o código ASK. Mas veja que... Dependendo do botão que você aperte, do controle, ele executa uma ação diferente. Então é assim que você faz, né? Então o comando de voz você precisa treinar. O seu comando de voz. E aqui você só precisa clonar. Então só muda a palavra. Comando de voz você treina. Comando de inferno vermelho você clona. Então é assim que é feito. Então espero que você tenha gostado, né? Do... Dessa aula 4. Foi uma aula bem... Vamos dizer assim, uma aula light. Foi uma aula mais prática. Uma aula... De mais testes e experimentação. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar, de colocar o seu comentário. O que é que você está achando da aula? O que é que você está achando desse curso? Beleza? Valeu. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.